Ela saiu sem dar explicação, com o coração na mão Sem palavras, sem olhar pro chão Um olhar tão triste, de quem precisa de atenção Por falta de amor, por falta de compreensão Jovens são tão jovens, e o mundo uma lição Nossa liberdade é nada mais Que uma prisão Eu não quero mais ficar Eu quero fugir Nossa liberdade está logo ali Ela se foi triste de coração, como um crime sem razão Nessa longa estrada, à espera do fim Era apenas um pássaro que sonhava em voar Preso em sua gaiola, chorava ao invés de cantar Ela era tão jovem Quando se foi Ela era tão jovem 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 Obrigado.